E atenção tutores de cães e gatos de São José dos Campos que querem castrar seus animais. Domingo vai ter um mutirão no bairro Pinheirinho e ainda dá tempo de você castrar o seu pet participando dessa ação, viu? Então será lá no bairro Pinheirinho a castração de cães e gatos. Atenção aos requisitos aí, olha. Animais em boas condições de saúde. As fêmeas não devem estar no cil, prenhas ou amamentando no dia da cirurgia. Outro detalhe importante, não serão castrados cães e gatos de focinho achatado. Aqui alguns exemplos. Pug, Boxer, Shih Tzu e Gato Persa. Informações lá no site sjc.sp.gov.br.